Pode virar? Caralho! Caralho! Pô, vai pra igreja, cara! Pô, vai! Você tem que ir pra igreja! Caralho! 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 100kg! Agora é o mais pesado aqui, claro! Bem, é... Eu tenho aqui dois baralhos, só que ele trouxe um. Ele gosta tanto de jogar truco que trouxe... Vocês preferem o que? É que eu passo fome no meu baralho e eu com o baralho dele. Baralho dele! Esse aqui tá mais alto! Tá bacana! Até porque? É... Não liguem pra minha meia, tá? Isso aqui é distração. É que eu não trouxe ele. Já foi, já fiz a mágica. Não parece! Olha aí, foi velho! Não sei nem pra que eu vim fazer velho! Olha! Verdade! Era direito! Oh no! Oh no 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 no! Ei! Ups! Ups! Fora, fora, fora! Não é pra não ser realmente que tá embaralhado! Nada a ver! É... Seu nome! Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Vai falar o nome do senhor pra gente? Irineu! Você não sabe nem eu! Que o seu nome é? Onde é? Oh meu! Onde é? Vai ter certeza de que... Não tá em ó... Porque eu... Porque eu... Oh! 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 Calma então! Pode pegar qualquer uma, mostra a todos, eu não quero ver, tá? Mostra aqui, mostra. Show? Show, show. E eu vou continuar aqui, ó, embaralhando, ó, como podem ver. A ideia, eu vou passar as cartas assim, fala para onde você quiser, fala para, lá vai. Para. Aqui? Pode colocar. Aqui a ideia é perder ela de vista. Vocês já ouviram falar de telepatia? Não, nunca nem vi. Já, telepatia? Não tira a mão, não tira o olho do baralho. Ele está conversando com a gente, pode dar, disfarçá-lo. Podem ver que não tem nenhuma marcação, é... Eu vou usar a telepatia para achar a sua carta, tá? Eu vou pedir para você fazer assim, né? Tenho só um pouco isso. Porque a ideia é, olha para mim, olha para os olhos. Não, não tira o olho da carta, não tira o olho da carta também. Pessoal, olha lá, olha lá, olha o ponto A, olha o ponto B. Eu quero que você se concentre, pense na sua carta. Se é preto ou vermelho, se é número ou letra, sabe? Eu estou sentindo um... Vocês viram que embaralhei, né? Poderia estar runga aqui, mas... Está muito forte. Eu sinto que é uma dessas aqui. Mas só tão forte que, nitidamente, eu não sei qual é a carta. Mas eu sei que é uma dessas quatro cartas. Conta comigo, olha. Uma, duas, três, quatro. Certo? É uma dessas quatro cartas? De novo, olha. Uma, duas, três e quatro, né? É... Está tão difícil. Toca para mim. Toca para mim. A carta que você tocou... Já sei qual é. É. Vou deixar agora aqui, olha. Aqui, olha. Vamos lá. Aí eu botei uma, duas, três. Caralho. Caralho. Exatamente. Pode segurar para mim? Opa. Quase puxou. Eu vou botar mais ou menos no meio. Mais ou menos no meio. Ah, eu botei invertida para ter certeza de que é a sua carta. Uma única no meio. Vou pegar ela. Pode vir? Pode vir ela? Caralho! Eu pedi para vocês examinarem, vê se é um baralho normal. O segredo está aqui, olha. Vê se é um baralho normal, vê se tem um custo respeito. É um baralho normal. É que eu vou... E antes também... É normal? É normal, normal. Antes de tudo, eu vou precisar de um celular. Vou fazer mais um celular de vocês. Perfeito. 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 Caralho. Ou será que não? Pega qualquer carta. Mostra para todo mundo. Quero ver. Quer ver? Perfeito. Eu vou ver. Beleza. Eu vou complicar essa máquina. Vou deixar bem complicado. Eu vou pegar aqui, olha. Esse monte e inverter. Então, o que está acontecendo aqui? Algumas cartas engretidas, certo? Sim. Embaralhar aqui. Fica mais bagunçado, né? Eu vou passar as cartas assim, olha. Fala para onde você quiser, tá? Passar assim que você fala para. Lá vai. Para. Aqui? Sua carta. Perder ela aqui para mais ou menos vista. De que é esse aparelho aqui? Eu. Você consegue colocar na câmera? Aí, olha. Fala, fala. Perfeito. E aí, já que é a sua câmera, já que é o seu celular, eu vou pedir para você... Não, todo mundo junto, eu vou tirar uma foto de todo mundo. Junto. Fica mais perto assim. Cuidado com a inspiração. Cuidado com a inspiração. Chega mais perto. Tira mais perto. Eu? Faz assim com a mão. Faz assim com a mão. Todo mundo fica atrás dele. E eu vou tirar uma foto de todo mundo, tá? Lá vai, hein? Aparece na câmera. 3, 2, 1, x. Aí. Quirineiro. Pode juntar tudo. Enquadra tudo. Enquadra o baralho. Enquadra bem. Enquadra bem. Ajuda aí, que eu não estou amanhã não. Não estou presidindo. Então, o que que aconteceu? Gente, eu tirei uma foto de vocês com um baralho... Um NET, né? Um NET na mão do seu. Wofler. Wofler. Só que não sou eu que vou fazer a mágica. Como eu disse? É o celular do Wofler. Caraca. Eu vou pedir para abrir a última foto que eu tirei. Pode mostrar para todo mundo. Se tiver, monta-se para a câmera. Mano, você está zoando comigo, né? Mostra para eles. Eu juro que tirei uma foto. Exatamente. Mano! Ele está todo virado, só ela é virada. Caraca! 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 Acertou! Ah, miserável! Você vai para a igreja, cara! Caraca! Você tem que fazer a igreja, cara! Mano, o que que é isso, velho? O negócio é dar uma tarefa... Agora, morrerei! Eu acho que vai para mim! Uhhhh! Eu amo, não. Maravilha! Mas alguém sumiu? Oi? O que é o que é que sumiu? O Matan... Caraca! Uma vez já falaram para eu fazer a sólva sumiu? Não, eu vou fazer para você! Faz um teste! Já ouviu falar de hipnose? Já, já, né? Hipnose é algo que acontece inconscientemente. Trabalho na mente, subconsciente. Eu falo pra você. Não pensar num elefante fogioso. O que acontece? Eu vou mexer com o seu subconsciente. E eu vou mexer com a sua força. A mágica também é isso. Imaginação. Você imaginar que eu sou um cara bem pesado. Bosh, não. É isso que é paciente. Bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Segura aí pro meu trato é como se fosse me levantar, vai. Bem, vai. Fiquei, gelou. É mal, né? Imagina que eu peso 50kg a mais. Essa é a realidade. Aí, se nem botar a mão no povo, não sei se vai. Fiquei, 50kg, não sei se vai levantar, vai. É mal, né? 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 Tá, então vamos deixar mais... Agora, o mais pesado aí, vai. Mesma coisa, com uma agitação, com uma levanta. 50kg eu vou tomar um negócio aí. Pessoal, 50kg, tá bom? Você vai ficar pesado. Temos a mais. Esquece, sumiu. Pá, peso normal, vai. É intrigante, estranho. Caraca, estranho. Aí, crossfit, cadê o próximo aí? Sumiu. Valeu, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Top, top.